Bom, a Zona S.A. tem uma convidada muito especial hoje para falar sobre um trabalho de mestrado que ela desenvolveu dentro das casas de farinha do estado do Acre. Trabalho esse que rendeu um convite para fora do estado, isso mesmo. E ela é mestre em saúde pública da UniNorte. Eu convidei a querida Luciana Peniche para estar no programa hoje falando um pouco mais sobre esse trabalho sensacional de um movimento, de um trabalho, de uma produção que tem um número importante na economia do Acre. Por isso, a gente vai saber mais sobre as casas de farinha e a saúde do trabalhador com Luciana Peniche, agora no Amazonas S.A. Olha, eu convidei uma pessoa muito especial, que é amiga de Lundgas Datas, mas além disso, uma grande profissional. Além de pedagoga, ela é fisioterapeuta e é mestre em saúde pública, com ênfase em vigilância e saúde do trabalhador. E o tema é trabalhador. Ela é uma grande professora da UniNorte, uma grande educadora da UniNorte, do curso de fisioterapia. E ela desenvolveu um trabalho pioneiro no estado do Acre, que merece sim as nossas honras. Uma cartilha voltada para a saúde dos trabalhadores das casas de farinha. A cartilha é, casas de farinha, conhecer os riscos à saúde do trabalhador, visando repensar de uma prática saudável. Mas não é só isso. Depois que essa querida professora da UniNorte desenvolveu essa cartilha, ela recebeu convite para uma troca de experiências, um intercâmbio no estado do Tocantins. Então, para falar mais sobre essa cartilha pioneira, sobre a saúde dos nossos trabalhadores das casas de farinha do Acre, eu tenho aqui nos nossos estúdios a querida Luciana Peniche. Super bem-vinda, Lu. Prazer te receber. Eu que agradeço esse convite. É tão gostoso, né? A gente sente que a nossa cidade parece que cresceu, que a gente quase não se vê. Mas é um prazer maravilhoso poder estar aqui e também poder estar falando sobre esse trabalho que a gente tem considerado um trabalho muito importante para a saúde dos nossos trabalhadores. Olha, Lu, muito importante. Eu tenho aqui algumas informações sobre este tema, saúde dos trabalhadores. No geral, a saúde do trabalhador, a ergonomia no trabalho, as EPIs, a preocupação, as normas de segurança no trabalho, tudo isso é um tema muito do momento, né? O mundo mudou, não dá mais para trabalhar de qualquer jeito. Mas quando a gente percebe uma pesquisadora, né? E na tua tese de mestrado, você buscou a saúde de uma classe de trabalhadores que tem uma representatividade muito grande na socioeconomia do Acre, que são os trabalhadores das casas de farinha. E aí tem uma união de você com seus alunos para uma feira, quer dizer, a Uninorte parceira de você nesse trabalho junto com o Estado através da CEA Prof. Ou seja, Lu, você conseguiu alcançar, realizar um trabalho inédito no Estado do Acre. Eu queria que você narrasse primeiro esse desejo de ir para as casas de farinha, porque é algo diferente. É. Quando a gente começou a fazer o mestrado, surgiu a proposta entre os professores de a gente trabalhar com trabalhadores na zona rural e foi pensada a questão da casa de farinha. Porque a gente, eu tenho orgulho de ser acreana e quando eu cheguei lá, eu sou a única representante nesse movimento no Estado com relação à saúde do trabalhador. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei a nossa farinha, né? Eu proporcionei a eles a experimentação da farinha, eles ficaram encantados e aí começou a surgir. E aí, como é que esse processo, como é que esses trabalhadores fazem? E isso instigou esse desejo de caramba, né? A preocupação, tudo bem, quando você discute saúde do trabalhador, hoje está bem incipiente, está bem recente, ainda está bem verdinho. Mas por que não a gente ter esse outro olhar, então, por essa categoria que é tão representativa no nosso Estado? É verdade. E aí a gente topou esse desafio, foram dois anos de pesquisa, nós nos deparamos com muitas coisas, muita criatividade, nós nos deparamos com muitos problemas, mas, enfim, tudo resultou nisso que a gente agora está trabalhando, que é organizar uma cartilha, um instrumento informativo para dar mais um suporte, não somente para os trabalhadores, mas também para aquelas instituições que promovem a saúde do trabalhador. Perfeito. Agora, eu imagino que durante esse processo de dois anos, você é professora da UniNorte, inclui esses instrumentos, quer dizer, essas pesquisas, o resultado dessas pesquisas no cotidiano dos teus alunos, mas eu acho que o que a gente fica curioso em saber é o que você encontrou ao chegar, por exemplo, nas duas casas de farinha que você visitou em Rio Branco, no município de Rio Branco, das mais de duas mil no estado do Acre, com as suas informações, a gente sabe que você visitou duas em Rio Branco especificamente para começar o processo de pesquisa. O que você encontrou, Luciana, quando você chegou lá? Olha só, quando eu entrei, a primeira visão é aquela visão do técnico, eu sou pedagoga, sou fisioterapeuta, então é aquela visão do técnico, técnico fisioterapeuta, entrou num ambiente onde você identifica, de cara você quer o quê? Você olha falhas. Foi essa a primeira impressão que eu tive, muita falha, muito problema. Só que no decorrer da pesquisa, foi um aprendizado muito grande, porque você começou a identificar que, e também nos foi muito cobrado, não ter somente essa visão técnica, mas ter uma visão holística, uma visão do todo, que é isso que é exigido do nosso profissional hoje em dia, principalmente o profissional da saúde. Não ver o indivíduo como somente membros, somente uma cabeça, não, mas vê-lo como um todo. E eu entrei com ele, eu aprendi até esse olhar diferenciado, olhar esse trabalhador de uma maneira diferenciada. E nós encontramos inúmeros problemas, encontramos riscos à saúde do trabalhador, e, inclusive, quando a gente discute a questão da cartilha, a gente puxa justamente isso, a ideia do trabalhador ser o nosso parceiro, para que ele participe desse movimento de melhoria da qualidade de vida do seu trabalho. Porque o que a gente percebe muito é o seguinte, o profissional adentra no local de trabalho, ele dá o seu laudo técnico, ele fornece a sua informação e tchau. Ele não ouve o trabalhador e o nosso pensamento é diferenciado. E é isso que eu tento passar para os nossos acadêmicos do curso de fisioterapia, é isso que a gente tenta trabalhar com os outros acadêmicos, quando a gente convida para participar das ações que a gente desenvolve com os trabalhadores. Vamos ouvir, vamos tornar o trabalhador não somente algo a mais dentro do processo, mais não, o ator, o ator protagonista do processo de trabalho. Não, e aí fica na cabeça, quem está em casa deve estar perguntando, mas o que, assim, de mais, por exemplo, perigoso, de risco, pode haver num processo de produção de farinha artesanal, que a gente sabe que a nossa farinha é artesanal, quase que 100% artesanal. E deliciosa. E maravilhosa, né? Por ser artesanal, inclusive. E aí, o principal que você notou? O maior perigo que nós encontramos foi o uso de alguns equipamentos, como, por exemplo, o Catitu, que é o nosso ralador da mandioca. Inclusive, a gente está abrindo discussões para ter ideias de como minimizar o risco do uso do Catitu. A gente sabe que o governo do Estado tem investido bastante, tem trabalhado com relação a melhorias na qualidade em termos de equipamentos, em termos de estruturas, mas a gente sabe que não tem, como no presente momento, o governo dá conta de todas as casas de farinha de todo o Estado. São mais de 2 mil casas de farinha. Então, qual é a nossa proposta? Dar aquela contribuição. Nós visualizamos, um dos maiores riscos é o Catitu. É um dos maiores riscos. Então, já que nós visualizamos esses riscos, então por que não dar essa contribuição no processo? Dialogar com esses trabalhadores e ver o que a gente pode fazer para minimizar. Minimizar esses riscos. Aliás, esse é o objetivo. Sensacional. Gente, a cartilha é sensacional. Ela será editada, está sendo validada, ouvindo os trabalhadores e trabalhadoras das casas de farinha. Quer dizer, eles que vão dizer, olha, está ok, viu, mestre? É isso mesmo, é desse jeito que a gente quer, é assim que vai dar certo. Então, esse processo de editoração, vamos dizer assim, edição da cartilha, já está em andamento, em parceria com a CEAPROF, a Uninorte e outras entidades. Mas, Lu, é importante dizer que são dados não oficiais, mas só no município de Rio Branco, são mais de 600 casas de farinha e no estado mais de 2 mil. Quer dizer, a farinha, você tem ideia, você que está em casa assistindo a gente, a representatividade econômica da farinha, ela pareia, ela está pareada com a representação da questão do agronegócio voltado para a agropecuária. Lu, quando você percebeu... É intimidade, né? Quando você percebeu que existia essa carência, concomitante a isso, você também recebeu um convite, essa carência em relação a pesquisas, a informações, né? A saúde do trabalhador nas casas de farinha, você também, concomitante a isso, você estava recebendo um convite para trocar experiências, fazer um intercâmbio no estado do Tocantins, que inclusive é uma referência em saúde do trabalhador. Queria que você contasse para a gente como foi isso. Olha, essa experiência, ela foi única, foi maravilhoso. Eu já tinha recebido esse convite ano passado, mas nós não tínhamos em mãos ainda a questão da cartilha. E esse ano, já com a prévia da cartilha, nós entramos em contato com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que inclusive a nossa companheira Gisele, que trabalha em Tocantins, ela ficou sabendo dessa prévia e disse, vem aqui, vamos trocar essas ideias, porque uma das questões que a gente tem levantado muito, além da discussão com relação à saúde do trabalhador, a introdução da academia nesse processo de discussão. Porque até então, a gente ouve muito o quê? O sistema fazendo parte, é o governo do estado, é o município, mas em todo esse processo da pesquisa, a gente tem defendido a participação da academia, e é uma participação ativa nesse processo. E é uma participação valorosa. Então, quando nós chegamos em Tocantins, houve até um certo espanto, sim, mas uma instituição particular fazendo parte desse movimento, e aí foi muito legal, porque houve um despertar. E, claro, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer alguns produtores, alguns trabalhos, alguns profissionais, e assim, foi muito, foi muito enriquecedor. Essa experiência está sendo levada para ser a profe, a gente vai dialogar em cima disso. Então, assim, foi maravilhoso, principalmente sabendo que Tocantins é um centro de referência na região norte com relação à vigilância em saúde do trabalhador. Sensacional. Agora, a gente encerra, é uma pena, porque é essa simpática, essa simpatia toda aqui, dá para a gente conversar tanto tempo, mas a gente encerra para falar dessa inserção do aluno, da academia, como você disse. Então, assim, a visão é muito global. E aí, vem aí uma feira de saúde na zona rural, onde os alunos, não só do curso de fisioterapia da UniNorte, podem partilhar esses conhecimentos, em loco, ali mesmo, onde as coisas acontecem. Isso, sim, também faz parte de um contexto grande, né, Luciana? Com certeza. E é o que nós, é o nosso papel. Qual é o papel do educador, o papel do professor? Não somente pensar que ele vai entrar numa sala de aula e ele vai transmitir conhecimento. Não, nós geramos, nós transformamos, nós trocamos ideias. E, então, esse momento que vai ser oportunizado e que a gente tem feito, já faz dois semestres que nós temos feito isso, é único para os acadêmicos. Quando nós terminamos as feiras, nós pedimos relatórios e tem os relatos dos acadêmicos. Olha, foi maravilhoso, foi ótimo. Eu consegui perceber coisas que, na teoria, é de uma forma e aí eu verifiquei de uma forma diferente na prática. Então, esse contato com a realidade, algo diferente, dinâmico para o nosso acadêmico, é de suma importância. E está sendo bastante valoroso até para o meu crescimento enquanto profissional, não só para o acadêmico. Sensacional. Gente, parabéns para a Luciana, para a Uninorte, que contribuiu, fomenta essas pesquisas dos professores. Realmente, os profissionais, os professores no Acre, no Brasil, precisam desse espaço de pesquisa, precisam também desse reconhecimento e poder expor essas pesquisas que, na verdade, são pesquisas de interesse social. Imagine, você que está aí em casa, tem uma curiosidade para saber como é que funciona uma casa de farinha. Pois é, a Luciana foi além. Ela se preocupou, junto com as pessoas relacionadas, com esse trabalhador. Será que ele está tendo os cuidados necessários? Ele está recebendo esses cuidados necessários para que a nossa farinha tenha mais qualidade e esse trabalhador tenha mais qualidade de vida? Pois é, tudo isso é muito importante. Parabéns, Lu, parabéns, Uninorte. E a Casas de Farinha, conhecer os riscos à saúde do trabalhador, visando o repensar de uma prática saudável. Quando estiver pronta, editada, a gente vai falar de novo dela aqui. Eu acho um tema sensacional. Luciana, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E a gente é que agradece, não somente eu, Luciana Peniche, mas também, enquanto instituição, eu agradeço muito à Uninorte, porque, realmente, a Uninorte tem dado suporte para todos aqueles professores, profissionais, acadêmicos que se interessam em promover pesquisa, em discutir a nossa realidade, o dia a dia, questões sociais, econômicas. Então, a gente tem essa abertura. Quero agradecer também a SEAPROF, através da Palmyra, a Palmyra Oliveira, que é a coordenadora dessa área da produção de mandioca. E agradecer a você por esse espaço. Muito obrigada. Prazer em te rever. E eu só tenho que agradecer mesmo, viu? Sensacional. Está aí. Luciana Peniche, no Amazonia S.A., para você saber um pouco mais desse trabalho nas Casas de Farinha. Obrigada. Obrigada.